Olá, galera! Meu nome é Pedro, eu sou aluno da FATEC Sunji Nishimura de Pompeia e hoje a gente vai estar comentando um pouco sobre a identificação de focos de queimadas na Amazônia. O primeiro passo é a gente vai em camadas e vai abrir estados e municípios. Daí a gente vai selecionar o estado do Amazônia, que é o que a gente quer. Daí a gente dá um zoom nele para facilitar a visualização. Depois, o segundo passo é a grade do satélite. A gente vai estar selecionando o Landsat e a gente vai ter que selecionar esses pontinhos amarelos. E com o estado não dá para selecionar. A gente vai ter que desmarcar ele para poder selecionar. Você pega mais ou menos ali onde está algum ponto dentro do estado. Você clica no ponto que você quer. Daí depois você vai em pesquisar, órbita e ponto. Daí vai ter a órbita e o ponto. Quando você clicou, já vai aparecer a órbita e o ponto. Daí depois você vai também para parâmetros básicos. E você vai selecionar o satélite Landsat também. Porque é o que possui mais imagens sobre o estado. E dá para você regular também o dia que você quer pegar as imagens. Eu recomendo vocês pegarem no meio do ano. Que é onde tem menos nuvem. Depois você é só clicar na página única ali e selecionar as imagens que você quer. Daí as imagens que você selecionar, você vai clicar no carrinho. E ela já vai automaticamente para o carrinho. Daí depois disso, você vai fazer isso pelo tanto de área de cobertura que você quiser cobrir. Você vai pegando um do lado do outro. Porque na hora de jogar no programa para a gente realizar o mosaico, para ficar bem certinho, você vai precisar um do lado do outro. Daí é só você pegando uma órbita do lado da outra e a mesma quantidade de pontos. Você pode selecionar uma ou mais imagens. Daí depois que você selecionou todas as imagens que você quer, você vai clicar no carrinho e vai baixar até embaixo. E vai ter prosseguir. Daí depois é só você clicar em fechar pedido, que o INPE já vai mandar automaticamente as imagens para o seu e-mail. Daí lá vai conter o link. É só você clicar no link e fazer o download das imagens. Depois de vocês terem realizado todos os downloads, o primeiro passo é você ir em análise. Daí você vai abrir a caixa de ferramenta, vai digitar bandas compostas, que é onde você vai juntar as bandas de todas as imagens. Dentro da primeira caixinha, você vai selecionar as bandas das imagens que você realizou a extração. Tem 10 bandas. Você vai estar selecionando a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 9. A gente vai estar pulando a 8, porque não é necessário selecionar a 8. Daí na segunda caixinha, você vai digitar o nome que quer que apareça. No meu caso aqui eu vou colocar IMG1, que é a primeira imagem, imagem 1. Daí é só você dar um salve e depois um executar. Esse passo pode demorar um pouco. O processamento dele demora um pouco. Depois de ter terminado a execução das bandas compostas, vai ficar dessa maneira. No nosso caso, a gente pegou 11 imagens. Então, a gente vai ter que fazer 11 vezes isso. Você tem que mudar também o vermelho, o verde e o azul da imagem, depois de processada. No meu caso, eu já estou fazendo aqui na hora para ir agilizando um pouco o processo. Depois de ter realizado isso, vocês podem perceber que fica um fundo preto embaixo das imagens. E esse fundo preto acaba cobrindo a outra imagem. A maneira de você tirar esse fundo preto, a maneira que a gente está usando, você vai clicar com o botão direito em cima da imagem já processada. Daí você vai em simbologia. Depois lá embaixo você vai em máscara e é só você habilitar aquela caixinha que automaticamente já sai o fundo preto da imagem. Depois de terem tirado todo o fundo preto das imagens, a gente vai estar realizando o nosso mosaico. Você vai abrir o banco de dados e vai ter o My Project dentro do banco de dados. Você clica com o botão direito, vai em novo e é o penúltimo item, que é dados de mosaico. Você vai abrir essa ferramenta. A primeira caixinha você pode deixar, que é onde vai estar salvando. Ou se você quiser alterar para salvar em outro lugar, você também pode estar realizando a alteração. A segunda caixinha é o nome. No nosso caso aqui a gente vai estar colocando o mosaico. Daí embaixo você vai estar selecionando o satélite. No nosso caso a gente vai estar utilizando o Landsat. Daí é só você dar um executar. Todas as suas imagens já vão estar agrupadas. O seu mosaico já vai estar feito. A gente vai adicionar o raster dentro desse mosaico. A gente vai clicar com o botão direito em cima do mosaico e selecionar Adicionar Rasters. A primeira caixinha a gente vai selecionar o mosaico, que é onde a gente vai estar adicionando os rastros. A segunda caixinha a gente vai selecionar Raster Delta 7. E a terceira caixinha a gente vai estar selecionando Banco de Dados. Daí embaixo você vai estar selecionando todas as suas imagens. Que no nosso caso, no meu caso, que eu estou fazendo são 11 imagens. Você vai estar selecionando todas elas. Daí, depois que você selecionar todas elas, todas as suas imagens que estão dentro do seu mosaico, você dá um ok e depois só dá um executar. Depois de vocês terem realizado todos esses passos, a gente vai estar utilizando as ferramentas necessárias para identificar os focos de incêndio na Amazônia. O primeiro passo, você vai em Imagem, dentro do software. Na parte superior vai ter Imagem, você clica em Imagem. Depois você vai clicar no seu mosaico e depois você vai clicar em Índice. Dentro de Índice, é os dois últimos itens. A gente clica no primeiro e a gente deixa o padrão, do jeito que o software ele seleciona. Tem várias opções para você estar mudando. A gente vai clicar no nosso mosaico, depois a gente vai abrir o índice e vai selecionar a ferramenta By, que é a que está do lado. E quando você selecionar ela, automaticamente ela já vai processar os dados e já vai mostrar para você os dados processados. Esses são os dados processados das duas ferramentas que a gente tem. E é isso por hoje. Obrigado pela atenção de todos. E não esqueça de deixar o like, compartilhar. E para que possa dar uma força aí para a gente e esse vídeo chegar em mais pessoas, assinar o sininho de notificação. Obrigado. 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 Obrigado.